Aqui temos uma lembrança do passado que identifica o futuro. Então, temos aqui esse pino, que é um pino que as pessoas compram para expressar e lembrar o que aconteceu no passado, para ensinar as crianças no futuro, a fim de que tal tragédia não repita-se. Ali está o memorial pino, é um pino memorial que eles vendem para as pessoas se lembrarem a humilhação que os judeus passaram, recomendação, eles entrando nos campos de concentração, tudo o que eles passaram no campo. Então, nós estamos na entrada e a hebraica eles chamam Yad Vashem, Yad Vashem, quer dizer memorial do holocausto, isso aqui, aqui então, vai para as pessoas colocarem suas contribuições para o memorial. Vamos entrar logo ali para ver, estamos aqui com o nosso grupo para acompanhar. E aí E aí E aí